Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do funcionário fantasma chamado Gaspar. Olha que coisa, só no Brasil que a vida imita a ficção, não é mesmo? Quem não lembra do Gasparzinho, seu fantasma camarada? Pois é, é mais um absurdo na conta do ministro das comunicações do União Brasil, o Juscelino Filho. Vamos entender esse assunto porque essa coisa toda virou uma grande briga do PT contra o União Brasil e o bom dessa história é que não importa quem ganha essa briga, o Lula perde. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Ken Gione, Faz o L que Passa e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês já estão sabendo do caso do ministro lá dos leilões de cavalo, quer dizer, ministro das comunicações, na verdade. Começou o ano, começou um monte de história contra ele, criticando o fato de ele ter construído uma estrada com um orçamento secreto até a fazenda dele, o fato de que ele pegou um avião da FAB para ir num leilão de cavalo em São Paulo e recebeu diárias pelos dias que ele ficou em São Paulo e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês qual que é dessa história toda. E que isso daí, na verdade, é a briga política. Não que não seja um absurdo o que ele fez, é lógico que é um absurdo o que ele está fazendo, mas esse tipo de coisa, se você pesquisar, meu amigo, você acha de qualquer ministro do Lua. Todos eles, se você pesquisar, você vai achar alguma coisa crítica. E aí basta alguém do PT achar essa coisa e querer derrubar o ministro. E vocês sabem, o PT tem a imprensa brasileira na mão, assim, na palma da mão, faz o que eles mandam. 110% dos jornalistas brasileiros obedecem a ordem do PT. Então é muito fácil para alguém do PT virar para alguém da imprensa e falar ó, vaza aí que o Juscelino fez não sei o que lá, viajou para não sei aonde, fez não sei o que lá. É o que eu falo. Aí gera esse escândalo todo, né? Não, eu não estou dizendo que o cara não tem culpa, não. Ele tem, mas todos os ministros do PT têm. Todo o gabinete do Lula é de gente enrolada. Eles pegaram esse cara porque é briga política, né? E aí agora a última que eles descobriram é que existe um rapaz chamado Gustavo Gaspar, que é sócio dele no Aras, lá no Maranhão. Então esse rapaz deve ser algum sócio operacional dele do Aras lá. E ao mesmo tempo ele é um assessor fantasma do Senado pelo PDT. É o que eu falo para vocês, meu amigo. Esse troço todo é uma confusão danada isso daí. Agora, repara como é que o pessoal fez uma certa ligação aqui para tentar chegar no ministro. Por quê? Porque o cara está, na verdade, lotado no gabinete do PDT pelo senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é ligado ao Juscelino, né? Então certamente foi uma troca de favores. O cara não está diretamente sobre o Juscelino Filho, porque pegaria muito mal, daria muito na pinta. Nessas alturas o Juscelino Filho empregava alguém ligado ao Everton Rocha também para contrabalançar esse tipo de nepotismo cruzado. É muito comum de contratação cruzada. É padrão lá em Brasília, todo mundo faz isso lá. Então, no final das contas, estão usando isso daí para bater no cara. De novo, não estou dizendo que não é errado. É lógico que é errado. É lógico que esse cara não tem condição nenhuma de ser ministro no Brasil. Mas se você aplicar essa mesma regra de rigor com os outros ministros do Lula, todos eles vão ter alguma coisa similar ou muito pior no final das contas. E quer ver a prova disso? Eu te dou a prova disso. Vocês lembram que logo no início do ano, o alvo do PT era a ministra do Turismo aqui do Rio de Janeiro, também do União Brasil. E começou a pipocar um monte de coisa dela, aquela ligada miliciano, que os milicianos fizeram isso. Que tinha gente da prefeitura de Belfort Roxo que reclamava de fazer campanha para ela e coisa e tal, e aquela coisa toda. E ficou pipocando um monte de coisa. Até que o Lula falou, não, ela não vai sair. Aí tentando o Juscelino, né? E parece que tem um terceiro ministro também que é do União Brasil. Eu, se fosse ele, já ia me preparando, porque ele vai ser o próximo na lista, você pode ter certeza. Em última análise, o que a gente está vendo aqui é o pessoal do PT sedento por cargo, querendo mais carguinho, querendo mais coisa, atacando o cara. Mais uma vez, não estou dizendo que ele está fazendo certo, não. Ele está fazendo errado. É uma merda isso daí. Deve perder o cargo dele. E o mais legal dessa briga toda aqui para nós, aqui da direita, para nós libertários, para quem está fora desse desgoverno maluco do PT, faz muito pouca diferença. Qualquer lado que ganhar essa briga, o PT perde, o Lula perde. Vamos supor, por exemplo, que o Juscelino continue no cargo de ministro das comunicações, né? O que vai acontecer? A gente vai ter um monte de assunto para criticar o governo Lula, porque tem um ministro que faz viaja no Jatinho da FAB e não sei o que lá, e o PT vai continuar brigando contra isso, vai continuar botando matéria na imprensa, vai continuar enfraquecendo o cara mais do que o esperado isso. Mas vamos supor que é o contrário. Mas vamos supor que o Lula resolva, parece que tem uma reunião hoje para bater o martelo nisso, vamos supor que o Lula resolva tirar o Juscelino Filho do ministério, né? Vai ser o primeiro ministro dele a cair, né? Aí, meu amigo, quem vai implicar é a União Brasil. A União Brasil já criticou por que aconteceu, né? A Glaze defendeu o afastamento de Juscelino do ministério. Não, ele devia sair para poder se defender de forma mais tranquila e coisa e tal. Descobrimos quem é que está por trás dessa coisa toda, quem é que está vazando essas coisas todas para a imprensa. É a Glaze. Tem gente que diz que é a Glaze amando do Flávio Dino, porque o Flávio Dino é de facção rival lá no Maranhão, né? Ele briga com esse tal de Juscelino lá no Maranhão. Então, a Glaze estaria teleguiada por ele. É uma possibilidade também isso, né? Mas como eu falei para vocês, desde o início está na cara que é gente do PT querendo mais boquinha. O PT está com muita fome, gente. Vocês não têm ideia. A quantidade de militante do PT que quer um carguinho na administração pública, que quer algum DAS em algum canto, é muita gente, é muita gente mesmo. Daí essa briga toda. E aí fica nesse negócio o PT querendo tomar o lugar do cara, né? Repara, para o Flávio Dino, é duplamente importante. Primeiro que ele pode botar os cupincha dele lá no Ministério das Comunicações, né? E segundo porque... Ou seja, ele ganha as boquinhas. E segundo porque ele diminui a importância política do Juscelino Filho lá no Maranhão. Então ele tem menos um competidor lá. Então ele vai ter que brigar. E aí que eu falo, qual o problema do Lula? O Lula tira o Juscelino Filho? Sabe o que acontece? A União Brasil pula fora. Aí o Lula não aprova mais nada no Congresso, né? O pessoal está colocando o Lula numa posição impossível. Ele não tem mais um mensalão. No primeiro governo dele, ele tinha um mensalão. Ele pagava uma mesada de 300 mil reais para cada deputado. Se ele tentar fazer isso agora, ele pode até tentar fazer. Mas a chance de alguém descobrir e dar merda é muito grande. Então ele não tem mais isso. Ele teria que fazer por acordo político. Dando cargo. Mas se ele dá cargo, o pessoal do PT frita, quem ele dá cargo, automaticamente, meu amigo, já está o pessoal da União Brasil, já está chateado aqui com a Glaze, já está chateado com essa situação. Que negócio é esse? Porque está na cara. Esse pessoal não é bobo. Eles sabem que isso daí não foi o jornalista que descobriu esse tipo de coisa. Isso aí é tudo cantado. O pessoal lá em Brasília sabe como é que funciona isso. É assim que é mesmo. Toda vez que você vê denúncia de corrupção contra alguém em Brasília, é isso. É alguém, algum inimigo político querendo derrubar a pessoa. O Lula foi um caso totalmente atípico porque justamente foi um movimento quase que do povo brasileiro como um todo querendo tirar o Lula do poder. Então veio o juiz, veio o judiciário e coisa e tal. Mas quando é essa briga assim que sai pelo jornal, e você lembra, os jornais não culparam o Lula imediatamente pela Lava Jato, não. Só depois que a coisa foi judicialmente avançando que a coisa começou a acontecer, né. Enfim, esse tipo de coisa aí é sempre briga de alguém, né. E pelo visto é isso mesmo. O fato de ter um funcionário fantasma, a única coisa que eu achei muito legal é o nome do cara C. Gaspar, cara. Cara, meu amigo, que coisa surreal, cara. O Brasil é um país surreal, é uma coisa assim que você não entende. É quase como você está no metaverso da corrupção, entendeu. Uma loucura hiperbólica, transcendental, né. Só que mesmo para o funcionário fantasma ser o Gasparzinho, meu fantasma camarada. Que coisa. Quem que esses malucos colocaram para governar o país? Olha a irresponsabilidade do eleitor brasileiro. Realmente é uma coisa que não tem lógica nenhuma. É um absurdo. Esse cara, o Lula, ser presidente da república, olha o que ele está fazendo. Um loteamento descarado. Se Bolsonaro fizesse um décimo disso, meu amigo, o pessoal estava crucificando ele. Enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro, poderá brethren e se inscrever no canal. Música